Metroidvania é um grande subgênero de jogos de ação e aventura. Esses jogos são baseados em Metroid e Castlevania, com jogabilidade e estilo parecidos. Normalmente, apresentam mapas interconectados que o jogador terá que explorar e descobrir como passar e por onde passar também. Nesse vídeo, eu decidi trazer para vocês os melhores jogos desse subgênero. Fala, games! Tudo bem? Eu sou o Assis e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GameX. Pessoal, antes de começar a falar diretamente aí da nossa lista com esses grandes jogos, gostaria de estar pedindo para vocês estarem deixando aquele like aí para ajudar o vídeo, o vídeo subir e aparecer para mais pessoas, para a gente conseguir alcançar outras pessoas. Sem gastar nada, sem precisar de fazer nada demais, só arrastar um pouquinho e clicar no like, vocês ajudam muito a gente. Então, dá essa moral para a gente aí, também se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma passadinha aí no link na descrição que tem nossas redes sociais, porque a GameX está criando conteúdo também para o Instagram, estamos criando para outras redes sociais e também temos alguns grupos para interagir com vocês, como o WhatsApp e o Discord. E a gente já começa com um jogaço à lista. Com atmosfera gótica sombria, inimigos com temas religiosos e chicotadas de culpa católica, Blasphemous é um Metroidvania mergulhado na cultura e nas tradições de seu desenvolvedor espanhol. The Game Kitcher Os jogadores assumem o controle de Panitente, um membro solitário da seita Irmandade da Tristeza Silenciosa, adornado em um capacete pontudo, alto, preso a uma máscara sem emoção. O Panitente viaja pelo mundo sombrio de Sevistodia em busca de um poderoso objeto sagrado. Saudavelmente influenciado pela série Dark Souls, tanto no design quanto na jogabilidade, Blasphemous é um exemplo carnudo e lindamente perturbado do gênero, para quem procura uma aventura sombria e atmosférica. Blasphemous é um pouco mais novo em comparação com alguns jogos dessa lista. Lançado em 2019, esse jogo coloca os jogadores em uma época medieval fictícia, onde você assume o papel de um cavaleiro silencioso. Uma praga maligna atingiu a terra de Sevistodia e todos que vivem nela. Sobrevivendo ao massacre, você é possivelmente a última coisa em pé para limpar a terra de seus inimigos hediondos. O jogo é uma jornada cheia de sangue com combate brutal, muita exploração e segredos para descobrir. Uma das coisas que eu acho que é o destaque desse jogo é a maneira como eles conseguem fazer as animações do game de forma violenta mesmo, rapaziada. Tipo, é muito legal, vocês precisam jogar esse game. Pode ser clichê chamá-lo assim, mas Celtian Sector é Dark Souls de Metroidvania. Isso não é apenas porque tem uma curva de jogabilidade desafiadora, não apenas porque tem uma curva de jogabilidade desafiadora para dominar, e monstros que regularmente entregam uma batida sonora se você os enfrentar ao acaso, mas também porque o jogo compartilha vários temas com a série clássica da Front Software, como construção de classes, um design de arte com tons góticos e um sistema de progressão que combina bem com a ideia de explorar níveis labirínticos. A fusão de ideias funciona surpreendentemente bem, e com muito apoio dos fãs, não é de admirar que a sequência seja uma joia indie que em breve será lançada, e quando eu digo em breve, eu quero dizer em breve mesmo. Seu nome será Celtian Sanctuary, e o jogo será lançado no dia 10 de maio, Shadow Complex é um game 2.5D que foi lançado inicialmente como exclusivo do Xbox 360, mas claro, com sucesso, agora ele já foi movido para outras plataformas, como Xbox One e Playstation 4. No geral, este jogo é baseado em um casal, que saem para explorar algumas cavernas. No entanto, Clary desaparece de repente, e Jason encontra um enorme complexo subterrâneo cheio de soldados. Para encontrar Clary e escapar, Jason terá que explorar o complexo e eliminar todos os inimigos que aparecerem pelo caminho. Claro que, sendo um bunker subterrâneo, você encontrará alguns equipamentos avançados, úteis para ajudar Jason a passar por inimigos e até locais ao redor do mapa. Apesar da história clichê, esse jogo merece estar aqui, porque a temática e o estilo dele é difícil de ser encontrada nesse subgênero. Sunderard é um Metroidvania que se inspira no terror Lovecraftiano. Nesse jogo, estamos assumindo o papel de uma mulher chamada Ache, que se encontra no deserto. De repente, os jogadores são puxados para um submundo estranho. É aqui que aprendemos sobre a civilização subterrânea que já esteve em guerra. Agora no caos, com duas forças ainda lutando para ultrapassar a outra, os jogadores terão que se aventurar e tentar assumir o controle do submundo. Novamente, assim como outros jogos nessa lista, ele tem vários tropos de Metroidvania, e, quando chega no final, há três caminhos para os jogadores escolherem seguir. Ambos os jogos Ori são aventuras de cair o queixo, que misturam algum dos melhores designs artísticos do mercado com precisão. Mas Ori and the Will of the Wipes é facilmente superior ao seu irmão. Ambos os jogos apresentam um núcleo carnudo de exploração, combate e uso de habilidades para acessar áreas anteriormente fechadas. Mas, o Will of the Wipes é um jogo em que essas mecânicas brilham melhor e são aprimoradas para criar uma experiência repleta de ação que é suave como seda. Ori and the Will of the Wipes começa logo após Ori and the Blind Forest. Então, você vai querer começar pelo primeiro. O segundo game ainda tem um estilo parecido com seu irmão, mas a narrativa é sentada em Kull, uma coruja bebê que Ori ajuda a criar. Com a asa danificada, a coruja nunca conseguiu voar, até que ela foi equipada com o equipamento que permitia que fizesse isso. Com esse novo poder, Ori e Kull partem, mas são separados após o surgimento de uma terrível tempestade. Agora Ori está em uma aventura para encontrar Kull em uma nova e estranha terra estrangeira. Mesmo que esse jogo não fosse tão bom como ele é, eu colocaria nessa lista. Afinal, é um jogo brasileiro e nós somos um país onde todo mundo se ama. Um Metroidvania, onde você não pode correr ou pular, soa como uma visão limitada do gênero. Mas as limitações de Dandara acabam sendo algum dos seus maiores pontos fortes. Usando os controles para inverter a gravidade e explorar seus próprios termos, esse jogo lindamente elaborado atinge as notas certas para um Metroidvania e mistura o folclore brasileiro com controles de tela sensível ao toque e impressionantemente intuitivos em suas versões para Switch e dispositivos móveis. O jogo é uma tentativa inovadora de fazer um Metroidvania parecer diferente. E embora essa direção ocasionalmente o força lidar com alguns elementos de design irritante, ainda é uma abordagem refrescante. Tão desafiador como assustadoramente bonito de se ver, com suas animações criadas, o conto trágico de Hollow Knight é aquele que você vai devorar famintamente quanto mais fundo descer em seu mundo. A jogabilidade afiada e o perigo inspirado em Dark Souls jogam em segundo plano para um verdadeiro charme do jogo, que são os elementos exploratórios que chamam a atenção. O mundo ao seu redor é o resultado de um design cuidadoso e pistas tentadoras sobre a natureza do que realmente aconteceu, e a busca para descobrir a imagem completa torna um jogo já fantástico muito mais cativante. Em Hollow Knight, os jogadores são jogados em um mundo de insetos onde você se aventura a experimentar as diferentes cavernas subterrâneas. Claro, é um pouco difícil de fazer essa primícia do jogo porque muito do flowclore e da narrativa são baseados nos ideais e crenças dos próprios jogadores. Você recebe uma melhor compreensão de tudo depois de passar pelos diferentes eventos. Há muito que gostar em Hollow Knight, pois deixa você vagando até o ponto em que terá que acompanhar as áreas desde o início. Como esse jogo foi um sucesso tão grande, os desenvolvedores estão criando uma sequência chamada de Silk Song. Ainda não se tem muitas informações sobre o game, mas os fãs mal podem esperar para mergulhar nesse jogo. Dead Cells é um jogo no estilo roguelite metroidvania. Esse é um jogo como Hollow Knight, pois é difícil de realmente expandir a premícia. Os desenvolvedores criaram um jogo em que o protagonista é mudo e, como resultado, você receberá informações sobre a premícia narrativa à medida que avançar no jogo. Enquanto isso, podemos dizer que, nesse título, você está assumindo o papel de uma pessoa apelidada de prisioneiro. Trancada em uma cela, seu objetivo é libertar-se e escapar. No entanto, por que você foi preso? Como é este mundo fora dos confinamentos e os personagens que você encontrará ao longo do caminho são algo que você terá que jogar por si mesmo para descobrir. Sendo que esse jogo é um roguelite, se você experimentar a morte prematura, será transportado de volta ao início. Nos primeiros 11 anos de sua vida, a série Castlevania foi, em grande parte, uma série de plataforma linear, com a introdução de alguns elementos de exploração leve em títulos posteriores. Tudo isso mudou com o lançamento de Symphony of the Night no PlayStation 1 em 1997, um jogo que combina a estrutura de Metroid com alguns elementos leves de RPG. Os jogadores assumem o controle de Alucard, filho de Drácula, enquanto ele explora o castelo de seu pai em busca de destruição. Ao longo da jornada, Alucard desbloqueia o poder de se transformar em um lobo, morcego e névoa. O jogo transformou a série e os jogos subsequentes de Castlevania desenvolveram ainda mais essa nova direção de jogabilidade, eventualmente dando origem ao apelido de Metroidvania. Neste jogo, os jogadores podem explorar livremente e encontrar os segredos escondidos guardados dentro do castelo. Os fãs também elogiaram o jogo por suas reviravoltas, inimigos, atmosferas, juntamente com a trilha sonora que veio com esta edição. Felizmente, mesmo que esse jogo tenha sido lançado inicialmente no final da década de 1990, você ainda pode comprá-lo nas plataformas mais modernas, além de também poder jogá-lo em seu smartphone. Afinal, você não quer deixar passar um jogo que muitas vezes é creditado como o título que ajudou a pavimentar o caminho para o Metroidvania, não é? Não o avô do gênero, mas o título que definiu em grande parte a linguagem e os elementos padrões do gênero nos próximos anos. A caçadora de recompensas intergaláctica Samus Aran retorna no terceiro jogo da série, quando ela mais uma vez enfrenta os piratas espaciais em busca da perigosa forma de vida parasita, o Metroid. Apresentando um automap e save runs, o jogo é um texto fundamental para o gênero. Sua influência é tecida em cada jogo que seguiu seu rastro, apresentando música atmosférica e uma sensação assombrada de solidão. Super Metroid é atemporal. Super Metroid pode ter sido a primeira experiência de alguns jogadores jogando a franquia de jogos. Este título foi lançado em 1994 para o Super Nintendo Entertainment System, popularmente chamado por NES. E desde então, ele tem sido um dos jogos mais apreciados pelos fãs da franquia. Mas então, rapaziada, vocês já jogaram esses jogos? Conta aí para mim se você curte esse gênero, esse estilo de game. Se vocês quiserem um outro vídeo desse, trazendo jogos um pouco mais desconhecidos, eu faço também. Só comenta aí embaixo e deixa o like nesse, beleza? Que aí eu vou entender assim, ah, eles estão querendo mais vídeos sobre jogos Metroidvania. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, vocês já estão ligados nesses bagulho aí. Dá uma passada no link que está aí na descrição para estar aí entrando no grupo do WhatsApp. Lá a gente conversa, tal, troca uma ideia daorinha. Você também pode entrar no grupo de Discord. Não está muito movimentado ainda, porque tem pouca gente, mas em breve a gente vai movimentar muito aquele grupo. E é isso. Ah, né? E também segue a gente no Instagram, né? Não posso esquecer disso, pô. Se vocês não seguirem a gente no Instagram, onde que vocês vão ver os melhores memes sobre o mundo gamer? Não vão ver. E é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Eu sou o Assis e esse foi mais um vídeo aqui no canal GameX. Valeu, falou e fui!